E estão abertas até 13 de março as inscrições para a 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica para os ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o país. Para participar, as instituições devem se cadastrar pela internet. As provas serão no dia 11 de maio. No ano passado, a Olimpíada distribuiu mais de 33 mil medalhas e reuniu 803 mil alunos de várias escolas do país. A edição deste ano espera atingir a marca de um milhão de alunos participando da Olimpíada.